E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui o André Martins e mais um vídeo para vocês. Hoje, pessoal, diretamente aqui do portal da entrada da cidade de São Roque, para onde vai acontecer o nosso próximo passeio, o segundo passeio de inscritos, nosso primeiro passeio no ano de 2020. E, pessoal, assim como foi incrível o primeiro passeio, acredito que o segundo vai ser o máximo também, pessoal. A estrada até a cidade de São Roque é bem legal, é bem gostosa para andar de moto. A Rota do Vinho também é um lugar que é fantástico para você andar de moto e eu acho que vocês vão gostar demais, pessoal. A gente vai lá no restaurante da Vovó, ele fica no final da Rota do Vinho. Durante o caminho tem algumas vinícolas, mas eu já queria comunicar a vocês que está proibida a degustação de vinhos durante o passeio, para que você não comprometa nem a sua segurança, nem a segurança dos demais integrantes do grupo. Mesmo que você, ah, mas eu não vou pilotar, eu vou estar na garupa, também é perigoso para você estar de moto. Então, está proibida, pessoal, a degustação de vinhos. A volta, a gente vai formar um grupo para voltar, mas a volta, como todo mundo sabe, é livre. Se alguém quiser ficar mais tempo na cidade de São Roque, quiser conhecer as vinícolas, fique à vontade, tá? Agora, se a pessoa quiser fazer degustação na volta, fora do grupo, é por sua conta e risco. A gente realmente não recomenda que se faça isso, tá, pessoal? Pessoal, eu espero que você que for da região de São Paulo e estiver disponível, tiver condições, e seja conosco nesse domingo, dia 26 de janeiro de 2020, que vai ser fantástico esse nosso segundo passeio. Pessoal, eu conto com a presença de vocês. Eu vou ficando por aqui para não me alongar mais. Se você quiser saber como participa, o preço do buffet que vai ser pago lá no restaurante vai estar aqui na descrição. O link para você se inscrever vai estar na descrição e você precisa se inscrever para que a gente consiga programar, inclusive com o buffet, quantas pessoas vão estar presentes no dia. Beleza, pessoal? Vai ser, sirva-se à vontade, vai ser um café da manhã bem gostoso, beleza? Eles prometeram com o caprichar para a gente lá. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e nos vemos lá no dia 26, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho